A previsão do tempo para o feriadão aqui em Lauro de Freitas é de muito sol. Apesar de sexta e sábado começarem com um pouco de chuva. Mas a partir das 10 horas o sol volta a brilhar e se estende por todo o dia. Já o domingo o dia nasce ensolarado e logo às 7 da manhã a temperatura atinge a casa dos 29 graus. Então para você que não vai viajar, a praia é uma ótima opção de lazer.